Vamos girar com a nossa reportagem pelo país, a próxima parada agora é São Paulo, o David de Tarso chegando. O Brasil registrou novos casos de Covid-19 e mortes pela doença na primeira quinzena de agosto. O balanço, o David traz pra gente agora. Bom dia, David. Ecolomo, muito bom dia a você, a Lívia, e também a você que nos acompanha nas mais diferentes plataformas da Jovem Pan. Exatamente isso, nesse recorte, entre os dias 4 e 17 de agosto, foram registrados pelo menos quase 13 mil casos. Sendo que nas duas primeiras semanas de julho, foram pouco mais de 10 mil. Então, um aumento de 27% em relação aos casos de Covid-19 em todo o território nacional. Mas também a quantidade de mortes aumentou, subiu 4%. Foram 176 nas duas primeiras semanas de agosto, contra 168 no mesmo período de julho. Por isso, da preocupação das autoridades. Mas essa alta já era esperada, segundo o Ministério da Saúde, porque tem chegado frentes frias nos mais diferentes estados do Brasil. E isso também provoca com que as pessoas procurem locais mais fechados para se concentrarem. Então, elas ficam em locais mais fechados e essas aglomerações em lugares fechados prolifera também mais a Covid-19. Fora também as novas variantes que estão sofrendo mutações e, com isso, se tornam mais infecciosas. E, além de todas essas questões, também tem a baixa procura pelas unidades de saúde, para que as pessoas possam se imunizar contra a Covid-19. A imunização ainda continua, ela é extremamente importante, por isso as pessoas precisam buscar as unidades para que possam receber essas imunizações, de acordo com os médicos infectologistas, justamente para combater essas novas variantes que estão circulando pelo nosso país, a SARS-CoV-2, entre outras, que são mais agressivas e podem provocar mortes, como a gente viu, um crescimento neste mês de agosto. Então, as pessoas que estão nos acompanhando nas mais diferentes plataformas da Jovem Pan, fico o recado, dê uma olhada na sua caderneta de vacinação para que procure uma unidade próxima e se imunize contra a Covid-19, que ainda tem provocado muitas vítimas em todo o país. Por enquanto, eu volto aos estúdios da Jovem Pan, mas daqui a pouquinho eu trago outras informações direto nas ruas de São Paulo. Combinado, David. Até já.